Música Superior Tribunal de Justiça ultrapassa a marca de 1.200 temas afetados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos Quando uma mesma controvérsia jurídica é observada em múltiplos processos muitas vezes em diferentes regiões do país o Superior Tribunal de Justiça aplica o artigo 1036 do Código de Processo Civil entra em cena o recurso especial repetitivo é o que explica Ana Flávia Borges Paulino assessora jurídica do setor de precedentes do STJ Ele é um recurso que vai trazer uma demanda que pode afetar a diversos grupos da sociedade e que possui em grande parte outros números de processos relativos a ele em trâmite em todo o país A partir daí esse processo é trazido para debate aqui no STJ para poder chegar a uma tese confirmada pelo órgão julgador Funciona assim no Superior Tribunal de Justiça O órgão colegiado analisa a delimitação da controvérsia e define se será afetada ou não Caso haja afetação, os processos sobre o mesmo tema em debate podem ser suspensos até o julgamento do recurso repetitivo Os ministros consolidam a tese e após o julgamento do recurso repetitivo a decisão final é consolidada em forma de tema repetitivo para melhor compreensão dos órgãos do Poder Judiciário e operadores do direito A partir do momento que a decisão sobre o tema repetitivo é publicada ela é aplicada aos demais processos que foram suspensos na origem No primeiro semestre de 2023 foram afetados 26 temas aqui no STJ que somados aos demais totalizam mais de 1.200 temas sobre o rito dos repetitivos na corte Apenas 92 aguardam julgamento Um dos últimos temas afetados envolve dois recursos especiais para definir o termo inicial do prazo prescricional da petição de herança proposta por filho reconhecido após a morte do pai É importante destacar que todas essas controvérsias indicadas para julgamento sobre o rito dos repetitivos nas sessões e na corte especial do STJ geram economia de tempo e segurança jurídica ao facilitar a solução de demandas que se repetem na justiça brasileira É uma missão que conta com um setor importante do tribunal o núcleo de gerenciamento de precedentes e de ações coletivas o NUJEPNAC Quem explica é a assessora jurídica da unidade Ana Flávia Borges Paulino Todos os tipos de processos relativos a debates que possam vir a gerar teses eles passam por aqui Funciona como se fosse um filtro também Para encontrar os temas repetitivos basta acessar o site do STJ e clicar em precedentes repetitivos Em seguida pesquisa de precedentes e em informações gerais recursos repetitivos Você pode acessar também a ferramenta de busca de precedentes e repetitivos no canto esquerdo da tela e adequar os filtros Tchau! 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 Tchau!